Jornalistas automotivos conhecem os finalistas do prêmio Abialto e o Bahia Motor vota nos melhores carros do ano. Confira! A Abialto, Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, associação sem fins lucrativos, formada por jornalistas dos meios de comunicação mais importantes do Brasil, anunciou a lista dos veículos finalistas do prêmio da entidade. Englobando jornalistas da TV, jornal, internet, revistas do meio automotivo e rádio, a Abialto realiza uma das mais importantes esperadas premiações do segmento automotivo. O prêmio Abialto é realizado há 22 anos e já está consagrado como um dos mais importantes da indústria automobilística. Os jornalistas integrantes do Corpo de Jurados escolhem inicialmente os cinco melhores veículos de sete categorias e mais o carro Abialto, que é o melhor dos melhores, a moto Abialto e o executivo automotivo do ano. Passada essa primeira fase, cada jornalista escolhe um dos cinco melhores em cada categoria, definindo no voto os melhores carros do prêmio Abialto. Entre os carros mais votados neste ano estão os modelos Chevrolet Onix, Fiat Argo, Ford Ka, Hyundai HB20, Peugeot 208, Volkswagen Polo, Chevrolet Tracker, Jeep Compass e Volkswagen Nivus. O 22º Prêmio Imprensa Automotiva 2020 vai escolher os melhores veículos nas seguintes categorias Carro nacional até 1.2 litro, carro nacional de 1.2 a 1.6 litro, carro nacional acima de 1.6 litro, picapes, carro importado, SUV Crossover importado, SUV Crossover nacional, carro Abialto, Troféu José Roberto Nasser, moto Abialto, Troféu José Roberto Nasser e o executivo automotivo de 2020. Legenda Adriana Zanotto